O Salte em Bancos, sucesso no Rio de Janeiro, já no quarto teatro, e agora no teatro Glaucio Gil, sábado e domingo às 17 horas. Eu estive lá, querem ver? O Salte em Bancos, de Luiz Henrique Bacalov e Sérgio Bardotti. Tradução e adaptação de Chico Buarque de Holanda, com Isa de Moraes, Matheus Pitanga, Stephanie Pereira, Ayala Rossana e Rolo. E uma surpresa, gente, pela UETV Caixa Preta, Fernando Resch, estou lá também com eles, com esse elenco maravilhoso. Um musical engraçado, para criança mesmo. Criança de 5, 6, 7, 8, 9, chegou lá. Mas se um adulto quiser assistir, é prazeroso. É um espetáculo infanto-juvenil mesmo. Aqui diretamente do teatro Glaucio Gil. Pois é, estamos no teatro Glaucio Gil. O espetáculo ainda não começou. Oi, Salte em Bancos, do maravilhoso compositor e autor Chico Buarque de Holanda. Vamos entrando já, o elenco está quase se preparando para começar o espetáculo. Vamos falar, pera, vou começar por aqui. Olha que gracinha, querida. Que animal é esse? Ih, eu sou um jumento. E de dia, você é o quê? A Isa de Moraes. Ah, isso eu queria saber. É mulher, gente. Que maravilha. Pois é. Parece um do sexo masculino, o animal do sexo masculino, um bichinho. É, é igual os meninos lá fora, né? Na hora das fotos, assim, você é menino ou menina? Aí eles ainda ficam em dúvida, você é menino? Aí eu disse, não, aqui eu sou menina, mas lá no palco eu sou menino. Você está desde o início do espetáculo? Desde a segunda temporada, que é a Yala, né? Nós inauguramos lá no Glaucio Rocha. Já fizemos o Serrador, que foi, assim, maravilhoso, quatro meses. Fizemos o Zimbis, que foi, assim, tchan, show de bola. E agora um prazer estar aqui no Glaucio Gil, maravilhoso também, a plateia está adorando, graças a Deus, a gente está com... a bicharada está firme e forte. Bom, você é uma atriz já com muitos trabalhos já feitos, até a gente dirigir já, né? Já. No passado atroz. Foi o meu primeiro trabalho, né, aqui no Rio, foi sua direção. Você veio do Nordeste? De Goiânia, né? De Quirinópolis. Aí foi um prazer, foi quando eu conheci o Fernando Resc, foi o meu primeiro trabalho aqui no Rio, na Ilha do Governador. Eu era o corvo, você até me chamou há muito tempo de corvo, lembra? Um corvo elegante. Bom espetáculo para vocês, né? Obrigado, estamos aqui, firme e forte. Ih, uu, ih, uu, ih, uu. Quem mais aqui? Olha, gatinha linda. Olá, minhau. Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos sair para jantar hoje, gatinha? Vamos. Você come o quê? Essa gatinha come o quê? A gatinha come um filé, a gatinha come umas tripas, umas tripinhas, uma alcatra. Ela gosta de uísque ou champanhe? Ah, a gatinha toma champanhe. Qual a sua experiência teatral, querida? Bom, eu faço faculdade na Cal. Olha que legal. É, meu primeiro espetáculo profissional, minha primeira experiência profissional é aqui. Como é que você acha que a gente recebe bem, vocês? Eles gostam da gatinha? Adoram a gatinha. A gatinha é uma das que eu vejo que as meninas mais vêm, pedem para tirar foto. É bem legal. Bom, o nosso espetáculo é a duas. Vamos mostrar essa gatinha de corpo inteiro. Olha só nossa gatinha. Obrigada. Tem algum trabalho já em vista? Porque quando se começa tem que se fazer tudo. Teatro de manhã, de tarde e de noite. Bom, por enquanto, estou aguardando aí uns resultados dos testes. Estou voltando para a faculdade agora no segundo semestre. Vamos ver. Vamos em frente. Muito obrigada. Vamos lá. Olha. Ai, o que é isso? É cenário? É figurino? É uma estátua? O que é isso? Quem é o senhor? Eu sou o barão do espetáculo Os Saltimbancos. Esse barão é maldito? O barão, ele é malvado. Ele é malvado porque ele explora os animais. Nem pensar, né? Não, nem pensar. Isso é só a personagem do texto do Chico Buarque. Eu não. Eu gosto de bicho abessa. E esse ator é muito experiente. Vamos mostrar esse ator. É um ator experiente. Você está fazendo outros espetáculos além desse? Olha, eu estou fazendo, estou terminando minha graduação, meu bacharelado em artes cênicas na Cal, na faculdade da Cal. E já fiz outros espetáculos. Aliás, o meu primeiro espetáculo profissional foi Os Saltimbancos, em Porto Alegre, nos anos 80. Eu tinha 17 anos e eu fazia O Cachorro. E hoje você é a parte má do espetáculo. A parte malvada do espetáculo. Sempre tem o mal, o bem e o mal, no infantil. Tem que ter, tem que ter. Nessa época, principalmente, o Chico se preocupou em crianças que gostam de espetáculo para a idade deles. Exato. Hoje em dia, 8, 9, 10 anos, já que é a informática. É. E é interessante porque o espetáculo do Chico, o texto do Bardot e do Bacalove, adaptado pelo Chico, é um texto que não perde a atualidade nunca. Porque você vê que esse texto que é dos anos 70, ele é totalmente contemporâneo. Você trata de ecologia, você trata de meio ambiente, você trata da cidade, do urbano, você trata da questão dos animais especificamente. E, principalmente, você trata de uma questão que o Marx falou em toda obra dele, que é a exploração do homem pelo homem. Só que, transposto para uma fábula. Todos juntos somos fortes. A criançada vibra, os adultos vibram também. Está no imaginário popular e isso é bastante bacana, Fernando. É bastante bacana. Pois é. O mais importante é vocês assistirem aqui no teatro Cláudio Gil. Estou vendo uma figura. Quem é essa senhora aqui? É baiana? É mãe de santo? O que é isso? A Yala Rossana, essa grande produtora, nós já passamos vários carnavais juntos trabalhando. Tudo bem, Fernando? Rádio, TV, a Yala Rossana, a produtora, que de repente já vejo num personagem. Quem é essa senhora? Não é uma senhora, é uma galinha. Jura? É uma galinha do espetáculo em saltimbancos. E a gente teve uma preocupação, até o que o Rolo estava falando, quando o Chico escreveu esse espetáculo, que fez a versão em 1976, era um espetáculo mais voltado para adultos, né? A gente hoje, e ele caiu muito no imaginário popular, as crianças gostaram por causa da questão dos bichinhos. E cada personagem desse espetáculo, ele tem menção a uma pessoa na época, porque você não podia falar nomes, por causa da repressão, da ditadura. Então, isso era transportado para esses bichos. Então, a minha personagem carrega um peso das mulheres operárias, exploradas. Então, tem todo um contexto que a gente tem de pesquisa, para que o personagem tivesse sido feito, e para que a gente tenha toda essa indumentária aqui. Vocês ficam aqui no Teatro Cláudio de Copacabana, durante quase um parcialmente de um mês, né? Isso. E depois já tem projeto para outros lugares? Então, nós vamos ficar aqui no teatro até o dia 12 de agosto, sempre aos sábados e domingos, às 17 horas. Para a gente estar sendo um prazer muito grande, porque a FUNARG está recebendo... A gente, na verdade, foi contemplado pelo edital da FUNARG, agora de 2018. O espetáculo já vem rodando desde 2015. Já passamos por outros teatros. E a gente tem pretensão de ir para outros teatros, sim. Não só no Rio, mas fora do Rio também, região dos lagos, serra, enfim. Aonde chamar a gente está indo, porque a gente quer saltimbanquear. Bom, eu falei com algum... Está faltando um personagem, eu vi que está faltando... É um cachorro? O que é? É um cachorro. É um cachorro. Onde está esse cachorro? Vamos procurar? Está se maquiando. Vamos lá, vamos lá. Mostra onde é o cachorro, para a gente ver onde está esse cachorro. Estamos dentro do bastidor do Glaucio Gil. Até bom a plateia conhecer, coisa que o público não veja. Bom, e a sua primeira experiência de teatro? É, profissionalmente, é o meu primeiro espetáculo, o Saltimbanque. Estou gostando bastante. É uma coisa que envolve crianças e adultos e... Junta toda a família, né? Você é carioca? Eu sou, de Niterói. Ah, tem um tal com um sotaque, parece que fosse do Nordeste. Está fazendo algum curso, já fez? Eu sou aluno da Cal. Da Cal, muito bom, muito bom o curso mesmo. Agora, deixa eu aproveitar, já estamos aqui. Olha a preparação. Eles chegam uma hora e meia antes no teatro, para se transformarem. Nossa querida maquiadora, olha aqui. Mostra, olha a nossa gatinha que acabou de aparecer. Olha o trabalho da maquiagem. Quanto tempo demora cada um? Mais ou menos 50 minutos. Eles chegam sempre uma hora antes ou mais, né? Uma hora antes, cada um, porque como o espaço é pequeno, vai de dois em dois, maquiando aqui dentro. Você fizeram um... tem a Fátima e você, né? A Fátima, eu sou auxiliada a Fátima. Bom, já bateu o primeiro sinal, vamos já começar o espetáculo. Então, vou lá para lá, mas tem uma surpresa, hein? Tem uma surpresa no final do espetáculo, vocês vão ver. Que mais dia, menos dia, a pregação vai mudar. Todos juntos somos fortes, somos flechas, somos árduos. Bem, gente, cheguei aqui. Falei um aplauso, um aplauso. Falei um aplauso, não sei se tiverem brindes. O que eu vi lá de Japeli. Japeli está na moda hoje. Aí me joguei lá. Peguei lá a charrete, da charrete peguei o terreno central do Brasil. Depois o carro emissou, minha filha, e vim aqui fazer entrevista para ver Caixa Preta. Venha para o seu simbancos, traga os seus netinhos, porque é o melhor espetáculo da temporada aqui no Teatro Cláudio Sugiu. Gostou do espetáculo? Gostou dos bichinhos? O teatro, para criança, vale muito a pena. Eu não disse? Uma obra para criança, de criança, para criança e para os adultos também. Uma lição de moral. Surpresa? Era eu, é claro. Teatro Cláudio Sugiu, sábado e domingo, às 17 horas. Esse é meu rio, esse é meu rio. E aípou.